É normal alguém fazer isso ou eu sou louca? Meu Deus, quanta madeira, Jesus amado! A força do lado direito igual do lado esquerdo, e isso explica muito das minhas dores nas costas. Gente, ficou sensacional, eu amei, 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 amei! Bom dia, gurias! Tudo bem? Começando mais um vlog aqui pra vocês. É a continuação, na verdade, do vlog de ontem, lá da reforma lá de casa, e da consulta que eu tive com o médico e tudo isso. Então, se você perdeu o vídeo de ontem, é muito importante que você assista pra você entender o vídeo de hoje, tá bom? Então, vai ali no canal e assiste o vídeo anterior. Agora de manhã, eu vim no laboratório, eu vou fazer o exame de urina pra gente descartar uma possível infecção urinária. Porque eu não tenho sintoma nenhum, nem nada, mas como eu falei pra vocês, o percentil da Cecília baixou, e aí a gente quer investigar o porquê que pode ter baixado, né? E uma dessas questões pode ser uma infecção de urina assintomática, né? Eu posso estar com uma infecção de urina e não sinto. Então, eu vou fazer o exame agora, aqui no laboratório, só pra gente descartar também e ter certeza de que não é isso. Então, agora eu tenho o exame, depois eu tenho fisioterapia pélvica, e aí eu conto um pouquinho mais pra vocês. Amores, voltei do exame, tudo certo? E agora eu vou pra minha avaliação de fisioterapia pélvica no projeto Orquídea. Eu descobri o pessoal, né, do Orquídea, e eles são um projeto pra gestantes aqui em Vila Velha, que eu achei sensacional. Eles têm fisioterapia pélvica, têm exercícios pra gestante, eles têm aula de parto, eles têm um pacote completo, assim, de várias coisas, sabe? Até pilates pra mamãe e bebê eles têm. Eu achei sensacional, tanto o pré-parto, né, como é o meu caso, quanto o pós-parto. Então, agora eu vou lá fazer minha avaliação física e começar as minhas fisioterapias pélvicas, né, porque é muito importante a gente se preparar pro parto, né? Como vocês sabem, eu quero tentar o parto normal e precisa preparar, né, o assoalho pélvico, a área do períneo, porque a gente carrega um peso na barriga, né, durante a gestação, que o meu corpo, como é a primeira gestação, nunca carregou. Então, ele não tá preparado pra esse peso que eu tô colocando em cima do meu assoalho pélvico, né? E por isso a gente precisa preparar a pélvica pro parto, né? Inclusive ajuda a ter menos laceração, é só benefícios, assim. Eu tenho amigas que me falaram que tiveram incontinência urinária depois do parto. Então, a fisioterapia ajuda pra tudo isso. E aí eu vou lá fazer agora a minha avaliação e depois eu conto pra vocês. Não sei se vou conseguir filmar lá, né, gente, porque a avaliação pélvica é o quê? Na pepeca, né? Então, a gente não vai ficar filmando essas intimidades. Mas depois eu conto pra vocês como é que foi. Um pouquinho mais alto. Menos. Isso. Um outro meio termo. Meus braços se perdem. Pode parar. Gente, é onde eu fui! Toda pro lado esquerdo. Mano, eu tava indo embora já? E na minha cabeça eu tava aqui. Normal, eu nem saí do lugar. Eu tô chocada. É normal alguém fazer isso ou eu sou louca? Então. O ideal não seria não ser isso, mas tem sentido dessa. Chocada. Bora pro próximo. Meu senhor. Vira como eu tô precisando. Já voltei pra casa. Fui na Físio. Depois passei no mercado. Minhas compritas estão aqui. Passei no mercado comprar algumas coisas que a Nutri colocou na minha dieta, né? Agora que eu tenho mais proteína e tal. Então, passei no mercado. Agora cheguei em casa. Vou fazer um almocinho pra gente. E vamos ver como é que tá ficando lá em cima, que o pessoal tá arrumando a varanda. E aí, amor? Como é que tá a labuta? Ah, tá difícil. Muito calor. Muito trabalho. O Fábio, coitado, montando aqui, batendo a cabeça. E quem ganha os louros, hein? Na tua caminha, quem ganha os louros ou um guarda-roupa novo? Tô com fome. O pessoal. O pessoal tá aqui só inspecionando, ver se vai ser tudo montado certinho. Tô prendendo, pra que na próxima eu te ensine. Mas vai ficar bom, viu, Xuxu? Vai, deu certo? Vai, vai dar certo. Depois só vai precisar de um paninho e um veja. E um veja. É, foi o dele. Só que o grupo resolve. Meu Deus, quanta madeira, Jesus amado. Essa é a sapateira, né? Ah, é a sapateira. E não vai sobrar a metade. Do quê? A sapateira. Que a gente decidiu que a metade dos tênis a gente vai tudo espetar. Vocês decidiram. Vocês que decidiram. Entendi, tá certo. Essa gente é lenta. Ai, tem gente que quer ficar solteiro, viúvo, não sabe como. Não, viúvo não, né? Que quem vai morrer é você. Tem gente que quer... Deixa eu na sessia e é comigo. A quem? Deixa eu na sessia e é comigo. Viúvo não. Que quem vai morrer é você. É ruim. Tem gente que quer morrer e não tá sabendo como. Né, filha? Não, aqui acho que não é um bom lugar pra você. Tem um monte de negócio aqui que ela acha muito interessante. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, filha. Vamos. Vamos descer e fazer papá? Vamos fazer papá, filha? Vamos fazer papá, pigriza? A vida da grávida que um pouco fica em pé fazendo as coisas, um pouco senta, um pouco deita pra esticar a coluna. Mas a gente vai fazendo, né, tudo no tempo que dá, dentro do meu limite. Fui na fisioterapia hoje de manhã, mostrei pra vocês um pouquinho da minha avaliação. E vocês viram como eu fiz o teste e eu caminhei, tipo, todinha pro lado esquerdo. Ela falou, fecha os olhos e fingi que você tá caminhando, sem sair do lugar. E eu comecei a caminhar. Como eu tava de olhos fechados, pra mim eu tava no mesmo lugar. Menina, quando eu acordei, acordei não, né, quando eu abri os olhos, eu tava, tipo, saindo pela porta já. Tudo que, todos os testes que a gente fez, ela mostra que eu sempre compenso pro lado esquerdo, né. Então, tudo eu, eu, eu compenso o meu corpo pro lado esquerdo. Então, quer dizer que eu estou em desequilíbrio, né. Eu não tenho a força do lado direito igual do lado esquerdo. E isso explica muito das minhas dores nas costas, da minha dor no cox. Então, apesar de ser normal na gravidez, são coisas que a gente pode tratar, são coisas que a gente vai amenizar. Então, como eu falei pra vocês, a fisioterapia pélvica, ela é incrível. E lá no Projeto Orquídea, eles têm até tratamento pra diástase. Inclusive, ela já viu se eu tenho, né, diástase ou não na gestação. E graças a Deus, tá, assim, tá tudo dentro do normal, né. A gente tem uma abertura no abdômen pra sustentar o útero, mas tá tudo certo, graças a Deus. Então, eu vou continuar fazendo a fisioterapia pélvica, porque eu adorei, achei incrível, assim. Ela me deu alguns exercícios pra fazer em casa, eu me comprometi a ser uma boa aluna. Aí, cheguei em casa, fui no mercado, né, comprei as coisas. Cheguei em casa, fiz almoço, eu almocei. Agora, eu tô esticando um pouco as costas, que tenho que terminar de arrumar a cozinha. E daqui a pouco, vou fazer essa unha, gente, porque, olha, minha unha tá triste de ver. Vou fazer a unha daqui a pouco. E tô aqui esticando a coluna, esticando as costas. Os meninos estão aqui ainda montando... Montando o meu roupeiro, tá ficando quase pronto. E daí, quando terminar o roupeiro, eu mostro pra vocês. Roupeiro montado. Uhul! Agora, o Bruno foi lá fora ver como é que ficou. Aqui tem um blackout, tá vendo? A gente colocou blackout atrás aqui, pra não dar de ver lá da rua, né? Então, agora o Bruno foi... Vai lá na rua ver como é que ficou a parte do blackout. Mas, ó, tá dando certo. Coube aqui nosso closet, nosso roupeiro. Aí, aqui vai a sapateira agora. Nessa parede vai a sapateira. Aí, nessa parede aqui, vai a minha penteadeira de produtos. E aqui embaixo da janela vai a minha cômoda. Certinho, vai dar tudo que a gente queria. Caramba! Ficou demais, amor! Olha! Maravilhoso! Olha pra trás. É, eu ia dizer, o Fábio tá colocando nas ordens erradas meus negócios aí. Que é tudo milímetro. Qual é ela? Esse é o primeiro. Esse é o primeiro? Esse é o segundo, esse é o terceiro. Esse é o quarto. Isso aí? Esse é o segundo. E olha pra lá. Ai, ficou massa demais. Ficou top, hein? Ficou, né? Ficou. Aqui não ficou muito escondido, só um pedacinho. Aqui, mas aqui é onde eu deixo o top de academia, que no caso eu tô malhando bastante, né? Então eu vou usar todo dia, só que não. Aqui é onde eu deixo o top de academia pendurado, mas é, nossa, super de boa. E aqui a sapateira. Gente, ficou ótimo. Não tava pronta pra já ver tudo pronto, assim. Nossa, sério, querida? Não, eu subi, eu achei que não tava pronta. Olha essa barriga escapando embaixo da... A minha também. Mas a minha tem uma pessoa dentro. Eu tô tendo lombriga. Lombriga, sim. Olha. Tá pra rolar umas fotos aqui, hein? Bora, bora, bora. Tchau. Tchau, pessoinha. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ah, vocês emendaram aqui, né? Legal, depois tem que fazer. Mas é só puxar outra tomada ali. Mas, ah, Fábio. Pronto. Melhor do que a encomenda. Show. Aqui, Fábio, eu acho que nós conseguimos puxar o outro direto sem precisar desmontar. Uhul! Eu gosto. Tô feliz. Caralho. Ai, meu Deus do céu. Tadinha. Você. Cara, essa varanda foi feita pra esse closet. É, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas, ó, deu certinho. Eu acho que isso daqui depois a gente pode tirar. Pode pensar em pôr aqui nas gavetas. As ideias do Bruno já querendo... É, aqui. Aqui fica mais... Ficar livre. Dá pra ficar livre aqui. Ficar livre aí. Ficar livre. Show, amor. Não combinou, entendeu? Ah, você achou que não? Não. Mas é o que tem, então vai ter que ser assim. Como eu sei que vocês amam de paixão quando eu mostro os lookinhos da Cecília por aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui que a Kit Baby mandou de mimos pra gente. Olha só, quanta peça linda. Coloquei aqui em cima da minha cama pra mostrar pra vocês, porque tem que mostrar detalhe, gente. Esse daqui é um romperzinho, olha só. É chamado ou de romper ou de banho de sol, que são esses macacões assim que não tem a perninha, né, e nem a manguinha. Tamanho newborn, que é tamanho RN. Imagina a Ceciliota que vai nascer em novembro, no verão, com um caranguezo na bundinha. Gente, olha que lindo. Eu sou apaixonada, a Kit Baby trabalha com roupas importadas, então todos esses lookitos aqui são da Carters, tá? Inclusive, é simplesmente uma das minhas marcas de roupas preferidas pra bebês, porque olha os detalhes, gente. O tecido é muito, muito gostoso. Bom, quem conhece Carters sabe, né? E a Kit Baby também trabalha pela Shopee, então às vezes vocês conseguem até frete grátis pra sua cidade, mesmo que você seja de fora. Aqui é um kitzinho, ó, de três peças, né? Então, essa daqui estampada, essa de bolinha e essa lisa. Essas aqui também são bem pequenininhas, de zero a três meses. E essa daqui é de nove meses, então eu peguei assim em tamanhos variados. Peguei recém-nascido, peguei três meses, peguei seis meses ali e nove aqui. Esse daqui que eu ia falar pra vocês que é seis meses, ó, ele é um macacão, um pijaminha. Olha que delícia, gente. E uma das coisas que eu mais amo nas peças da Carters é esse zíper aqui na perninha, que pra trocar o bebê você não precisa tirar o zíper inteiro, tirar os bracinhos, deixar ele peladinho. Como tem esse zíper aqui na perna, você puxa aqui, ó, e aí você consegue trocar o bebê só deixando o bumbum de fora. Eu achei sensacional, sem contar as estampas, né, gente? Então, vou deixar o Insta da Kit Baby aqui pra vocês. Vocês vão amar, gente. Eles têm muitas peças legais, muitas peças lindas. E é claro que vai ter foto no feed da nossa princesa usando tanto lookinho maravilhoso que a Kit mandou pra gente, né? Então, só temos a agradecer. Amamos muito, 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 muito as peças. E eu já tô ansiosa pra ver a Cecília modelando. Pronto, gente, ficou completo agora. Vou mostrar pra vocês bem por cima, porque na segunda vem a Cid, que é uma personal organizer, me ajudar a organizar essa varanda, né? Que agora não é mais uma varanda, agora é o quê? Um closet, gente! Nossa, eu achei que ficou lindíssimo, olha só. Ficou incrível. Aí aqui cabe meu lixeirinho, a minha cadeira. Gente, ficou sensacional. Claro, né? Tem que a gente vai puxar a iluminação, que não tem iluminação no teto ainda, ó. Toda iluminação tá vindo daqui, mas quase nem preciso no teto, né? Então aqui ficou a minha penteadeira, ficou ótima já com todos os produtos, ó. Não tirei nada da penteadeira. Fábio trouxe com todos os produtos, ficou incrível. Aí aqui a gente vai fechar a janela. O blackout que tava aqui a gente colocou pra lá, então a gente vai colocar mais um blackout aqui atrás, que agora só tá o linho. Aqui a minha cômoda, que tem as minhas gavetas de pijama, calcinha e tal. Aí ficou essa fresta aqui pra poder o quê? Abrir gaveta, né? Olha só. Aí desse lado aqui ficou assim. Ficou na diagonal esse gaveteiro, mas é porque se colocar esse gaveteiro aqui, aqui não vai abrir a gaveta completamente, porque esse espaço aqui de gaveta eu acho que é curto. Posso até pedir pro Bruno tentar colocar, mas eu acho que vai ficar curto e aí vai ficar muito apertado, sabe? E aí ficou esse gaveteiro aqui, mas eu não uso tanto esse móvel aqui, porque ele tem produtos que eu não uso todo dia. E aí ficou assim. O roupeiro em L aqui e aqui, ó, a sapateira. Gente, ficou sensacional. Eu amei. Amei, amei, amei. Pertinho do quarto. Ó a bagunça. De roupa do varal, aspirador. Ainda bem que amanhã vem a moça ajudar. Eu tinha marcado faxina pra hoje. Aí eu desmarquei, marquei pra amanhã. Falei, não, vem no sábado mesmo, porque vai precisar de faxina aqui em casa amanhã. E eu não tô mais conseguindo fazer faxina, né, gente? Com esse tamanho de barriga aqui, não tá dando. Então a moça vem amanhã. E aí o bom é que já deixa tudo limpinho, faxinado. Mas eu achei incrível, gente. Eu amei. Já tô fazendo um tour pra vocês. Ali onde vai a iluminação, sabe? A gente comprou um trilho de iluminação assim. Vai ali onde tá aquela corda. Aquele fio. Ai, gente, eu amei. Agora é só esperar segunda-feira que vem a Cid me ajudar a organizar, né? Trazer as roupas do meu closet pra cá e tal. Na verdade, eu acho que eu e o Bruno vamos trazer as coisas do closet pra cá. Só que aí a gente vai organizar mesmo, separar por cor e tudo isso na segunda com a Cid. Gente do céu! Não vejo a hora eu tomar um banho, colocar um pijama, cestou. E espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu quis gravar a continuação do vlog justamente pra gravar a continuação da reforma aqui do closet na varanda, né? Então agora não é mais uma varanda, é um closet. E lá vai ser o quartinho da Cecília. E espero muito que vocês tenham gostado. Acompanhem os próximos vídeos porque eu vou continuar gravando pra vocês. Tem organização. Depois tem a organização do quarto da Cecília mesmo. Acabei de ver que eu comi uma mexinha. Tô com um negocinho no dente. Realidades. Gente, é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!